Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Estão todos bem? Galera, seja bem vindo ao meu canal, o Criador de Porcos Caipiras Se vocês não forem inscritos, se inscrevam aí Ative o sininho E não esqueçam de deixar o like, beleza? Tá filmando pra vocês aqui hoje, ó Cinco leitões Meus que estavam na ração de crescimento Aí agora eu iniciei hoje Na fase de terminação Mudei a ração eles, mudei eles de baia Olha aí, ó Tão bonitos Aqueles outros maiores que eu tinha O rapaz pegou hoje Hoje cedo pela manhã De manhã cedinha, ele chegou e carregou A leitou As duas leitou, a maior e a menor Aí eu desocupei a baia Lavei já Já iniciei esses daqui, ó Esses daqui estavam na outra baia Na ração de crescimento com suro Aí hoje eu mudei, ó Esse daqui é um machinho Aquele outro Um machinho e uma fêmea Aqui é duas fêmeas, ó Olha aí, ó Aí agora tá entrando aí na terminação Daqui uns 60 dias Já estão tudo no ponto de abate, já Já tem média de, o que? 20 quilos Um pelo outro aí no peso vivo Só tem esse que é o mais menor Esse é o menor da turma É esse, ó Ah, não esqueça de deixar nos comentários aí O que vocês acharam do meu vídeo Beleza? Dessa força pra mim aí Olha aí, ó Botei a ração no coche Eles já comeram tudo, ó Mas eu vou Botar mais ração pra eles agora Olha aí, pessoal Acabei de colocar a ração pra eles agora Ração balanceada 80% de milho 17% de soja E 3% de núcleo E a cada 100 quilos da ração Eu coloco mais 100 gramas de ADE Vitamina em pó Aí vocês viram Valeu, galera Vou pedir pra vocês deixarem no comentário aí, ó O que vocês acharam do vídeo Se vocês não forem inscritos no meu canal Se inscrevam aí E ativam o sininho E não esqueçam de deixar o like, beleza? Valeu, galera Vou encerrar o vídeo por aqui E até mais